Música Depois de passar mais de 20 anos trabalhando no setor petrolífero, Daniel quis mudar de ares. Mas, incentivado pela esposa, decidiu investir em algo completamente diferente. O brasileiro tem o hábito de não deixar de viajar mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis. O que o brasileiro faz são adaptações naquela viagem que ele costuma fazer. Ele deixa de levar aquela lembrancinha do parente, ele deixa de se hospedar, às vezes num resort, para se hospedar em alguma coisa mais em conta, ele reduz o período da viagem. Na prática, foi um sucesso. Hoje, ele administra duas pousadas. Eu tenho que acreditar, em primeiro lugar, a mão de Deus. Eu acho que sem ele, nada disso teria sido possível. Em outro lugar, eu acredito as pessoas certas sendo colocadas nos lugares certos. Eu acho que todo o negócio é feito de pessoas. Eu fico no administrativo da pousada, eu tenho na parte operacional da pousada a Tereza, que ela toma conta tanto de funcionários quanto de hóspedes. Ela faz toda essa gestão interna dali. E eu tenho o Breno, que mais tarde ele vai poder falar melhor a respeito do trabalho dele. O Breno tem uma empresa que cuida de todas as vendas e marketing da pousada Sabor Bahia. Uma parceria que alavancou as vendas. A parceria entre a pousada Sabor Bahia e a BP Turismo Hotelaria, ela é um sucesso. E esse sucesso deve ser ao fato do Daniel ser um empresário de visão. Ele identificou a necessidade de investir fortemente em um setor comercial, tendo em vista um mercado altamente competitivo, com mais de 300 meios de hospedagem na cidade. Então, no início do trabalho, nós traçamos um planejamento, nós fizemos uma análise do negócio. E desde os primeiros meses de operação, a pousada Sabor Bahia se tornou uma das mais reservadas e uma das pousadas com uma das maiores taxas de ocupação na cidade. Aqui tem 17 apartamentos com diferentes configurações. quartos duplos, triplos e quádruplos. A capacidade total da pousada é para até 62 pessoas. E olha que até na baixa temporada, a maioria das acomodações ficam lotadas. O empresário não quer parar por aí. A intenção é seguir ampliando os negócios. Esse setor aqui, ele está crescendo cada vez mais. Eu não posso te dizer precisamente o número, mas já devemos ter próximo de 400 pousadas aqui em Arraial da Ajuda. E você tem que garimpar bons negócios. Eu fico de olho em tudo isso daí. E sempre que alguma coisa interessante se mostra disponível, eu avalio para saber se vale a pena investir ou não. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri